Olá, eu sou Milho, Wonka, Milho e Mini-Milho, Wonka. Hoje temos lendo os comentários de dates ruins. Aquelas histórias que provam que nem toda interação social é boa. De fato, é verdade. Vamos ao vídeo. Antes de falar das redes sociais e de ler os comentários em si, você já sabe que aqui embaixo você comenta a sua história de dates ruins. Nós sabemos que estamos em isolamento social, pelo menos enquanto esse vídeo está sendo gravado. Mas os dates, tenho certeza que não param. Deve ter vários webdates, que são dates online. Dates pelo zap, que as pessoas já estão marcando. E deve estar acontecendo algumas conversas nesse sentido, algumas que podem não dar certo. E dates que você já viveu antes, que também foram ruins. Comenta aqui embaixo a sua história de date ruim, tá bom? E também, é claro, me siga em todas as redes sociais. É tudo Milho, Wonka. Tem ainda o meu outro canal no YouTube que eu gostaria que você conhecesse. O FreakTV e siga também a produção no Instagram. Agora, vamos aos comentários. Ó, o primeiro, ó. Meu date ruim foi na escola. Eu gostava de um garoto e a escola inteira sabia. O que é muito ruim, né? Porque quando a escola inteira sabe, alguém vai zoar. Enfim. Inclusive, ele. Ele também sabia. Aí também pode ser que seja bom, né? Porque aí você já sabe logo se a pessoa tá afim ou não tá. A maioria das vezes não. E pode pensar assim também. Daí, minhas amigas tiveram uma ideia brilhante de trancar nós dois na sala de livros. Onde não tem câmera. Pra gente se beijar. Mas como eu sou uma pessoa extremamente tímida, comecei a tremer e chorar tentando correr de lá. Saí da sala chorando e todo mundo achando que o garoto tinha me batido. Olha o perigo. Imagina, todo mundo resolve linchar esse moleque na escola sem saber o que aconteceu. A situação ainda piora dependendo do que essa menina sai gritando de lá. É. Aí realmente pior. A pessoa sai gritando de lá. Chocou. Não. É perigoso esse negócio. Não tem que ficar onde não tem câmera. Não importa se você conhece a pessoa ou não. Esse negócio de encontrinho onde não tem câmera. É perigoso. Nunca faça isso. Pô, Emílio. Produção Emílio. Meu date ruim aconteceu quando eu tinha 14 anos. Quando eu tinha 14 anos, eu não tinha a menor possibilidade de ter um date. Você tinha, produção? Dates aos 14 anos? O seu primeiro date foi aos 14 anos? Como? Que planeta vocês vivem, gente? Nossa. Será que eu era tão feio assim? Eu não tinha a menor possibilidade de ter um date aos 14 anos. Mas enfim. Eu morava em um condomínio de apartamentos. Eu fui na casa da menina pra... Você sabe? Ah. Não, peraí. Você sabe o quê? 14 anos. Você vai na casa da menina pra quê? Pra assistir Naruto. Acontece que o pai dela chegou mais cedo em casa e encontrou a gente quase começando... Ah, o que? Havia uma série? Eu espero. Ele gritou, feito um louco, e eu saí correndo só de cueca. Desci a escada de incêndio. Porque não tinha câmera e tive que atravessar o condomínio de cueca. Furada! Espero que não. Porque eu morava no prédio do outro lado do condomínio. A menina e eu viramos motivo de fofoca no condomínio e ainda apanhei quando cheguei em casa. Imagina um moleque correndo com as cuecas frouxas pelo condomínio inteiro. A sua cueca era aquela cueca boxer, que é mais bonitinha. Aquela outra cueca mais antiga, né? Que não é boxer. Como é que chama aquela outra cueca que não é boxer, produção? Samba canção não. Samba canção é aquela que parece um shortinho. Tem aquela outra mais antiga ainda, sabe? Que é tipo... É só cueca mesmo? Aquela não tinha... Aquela era só cueca. Não tinha nome. Sunguinha. Tanguinha. O moleque correndo de tanga. Tudo frouxo ainda, com uma freada bem marrom atrás. Credo. Que mojo. Vamos pro próximo. Na internet, todos os homens... Fato. Na internet, todos os homens têm 1,70m. Aliás, eu sempre tive mais. Porque eu tenho mais de 1,70m. Eu tenho quase 1,90m. O problema é que eu tenho 1,70m. Conheci um cara pela internet e ele dizia ter os tais 1,70m. Conversamos durante uns dois meses, trocando fotos, conversando por vídeo e tudo. O papo era bom, os gostos parecidos. Até aí, tranquilo. Na cidade em que nós moramos, é possível fazer a transferência de um ônibus para outro nos terminais. Aqui também é onde eu moro. Também é possível. Sem ter que pagar outra passagem, exatamente. Numa noite, eu estava voltando do trabalho e ele, pelo que disse durante o dia, também estaria passando pelo mesmo terminal, mais ou menos no mesmo horário. Ok. Nunca mais recebi mensagem nenhuma dele. Me bloqueou no WhatsApp e no telefone. Não imagino outro motivo para essa parada repentina, além de uma mentirinha quanto à altura. Não seria a primeira vez que mentiram para mim sobre a altura. Ou seja, meu date ruim não foi date. P.S. Pergunta para a produção se ela teve muitos problemas com a altura. Olha, desde... Você teve, produção, quando você tinha seus dates antes de me encontrar, um homem alto, desse porte? Você tinha problema de altura com os rapazes com quem você já teve date? Era mais baixinho, mais alto? Olha, revelações, né? Você falou que geralmente homens não gostam de mulheres muito altas. Mais altas que eles, né? Melhor dizendo. E aí, essas mulheres tendem a o quê? Procurar homens mais altas? Nossa, né? Cada vez as pessoas vão querendo gente mais alta, né? Ainda bem que eu sou mais alto que você. Ó, a produção falou aqui, ó. Nem toda mulher se incomoda do homem ser mais baixo, mas a maioria dos homens se incomoda com mulheres mais altas do que ele. Será? Não sei. Eu, por exemplo, eu acho que eu nunca tive um relacionamento com alguém mais alto que eu. Mas não sei se isso... A produção falou que fazer mais alta que eu também tinha que ter o quê? Dois metros de altura. Enfim, próximo. A história é sobre o primeiro beijo. Já estava de rolo com um menino que eu gostava há uns sete meses, mas nem eu nem ele tínhamos perdido o BVL. BVL? O que é BVL? É um beijo... BV que eu sei é quando você nunca beijou. E BVL é o quê? Nunca beijou de língua? Tem isso agora também? Na minha época não tinha nem BV. Quanto mais BVL. Na minha época ou você tinha ficado com alguém ou não tinha. Não tinha tanta definição. Nós usávamos selinhos. Há dois meses, estamos planejando ficar na festa de uma amiga minha. Eis que chega o grande dia. Estava toda animada, mas não conseguia tomar iniciativa. E muito menos o menino, que era um banana. Estava no fim da festa e logo a minha mãe ia me buscar. Mesmo contrariados, tomamos coragem e fomos sentar num sofá que outro casal amigo nosso estava se pegando. Foram pegar a inspiração, é? Aproveitamos que todos estavam fora de onde estávamos e começamos. Começar o quê? Milho do céu. Foi horrível. Dente bateu com o dente e os narizes não se encaixavam. Ainda bem, né? Como é que você beija alguém e encaixa o nariz no outro? Não. Está errado isso aí. Ele foi colocar a mão no meu rosto e arrancou o meu brinco. Nossa! Como assim? Sangrou a orelha? Eu estava desesperada para parar, mas por um milagre ouvi uma buzina. Era minha mãe. Eu simplesmente parei o beijo. Virei as costas e meti a cara na porta. Está vendo? Se tivesse terminado o beijo, não tinha batido. Todos que estavam lá fora viram. O garoto foi me ajudar, mas eu nem olhei para ele. Evitei todo mundo que estava rindo lá fora. Catei a minha irmã que estava gargalhando lá fora e vazei. Eu e o menino namoramos por um ano, mas terminamos e agora nos odiamos. Enfim, que date que você teve um brinco arrancado, uma cara batida na porta, um dente que bateu no outro e narizes que não se encaixam. Essa de um nariz não se encaixar é a primeira vez que escuto. Se uma pessoa vem beijar assim, você faz assim, automaticamente cada nariz vai para um lado. Como é que os narizes não se encaixam? A não ser que eu tenha um nariz, sei lá, do lado errado. Como é que tem um nariz para o lado errado? Não sei. Meu date foi ser perseguido. Eita! Calma, peraí. Meu date foi ser perseguida na escola por um rapaz. Por mais que eu demonstrasse frieza, ele insistia. Um bafo horrível que parecia ter mastigado o bicho depois de cinco dias de morto. Credo, menina, queima satanás. Ele tentou me beijar e eu não aguentei e falei que ele tinha um bafo. Fui xingada e ele correu. Ufa! Beijo com bafo de coxinha. É luxo perto dos bafos de merda que tem por aí. Credo, né? Deve ser a coisa... Eu ainda bem que durante a minha vida toda, nunca tive o desprazer de beijar alguém com bafo. Já beijou para pessoa alguém com bafo? Eu? Brincadeira. Falou que não. Quer dizer, pode ter falado que não, mas não fala de mim, né? Nunca saberemos. Milho, me nota. Eu namorei por três anos com uma mina. Chama ela de M. Do terceiro ano ao sexto ano e no meio do ano, na sala de aula, a sala estava no silêncio até que a professora teve que sair para pegar uma coisa. E começou a festa. Quando olho para trás, está a M se pegando com o meu melhor amigo. Não falo com eles. Você estava lá presente. É sério isso? Nossa, gente. Até eu estou chocado agora. É, que cara de pau, né? Do nada, a professora sai. Você olha para trás, a menina está beijando o outro. Na sua presença, né? Nem para tentar, sei lá, te dar um perdido, terminar antes, alguma coisa assim. Enfim, cada cara é um dia chorando. Já que é para falar de webdate, há alguns, muitos anos atrás, quando o povo ainda usava a sala de bate-papo, ICQ... Nossa, tem umas coisas que eu vou falar aqui que muitos de vocês não sabem nem o que é. ICQ, Mirk e MSN conheci alguns caras. É tudo um negócio para bater papo. É tipo WhatsApp, só que de antigamente. Um só amizade, outros queriam falar abobrinha, mas um em especial era professor, como eu. Quis falar no telefone para ouvir a minha voz. E já que não tinha foto mesmo, achei interessante tentar imaginar a pessoa pela voz. Ah, olha, já passei por isso, viu? Não dá certo. Falamos bastante e ele quis dizer umas fantasias que tinha. Agora pega fogo, quer ver? Espero que não, porque não pode contar essas histórias aqui. Mas foi só isso. Me deu o número de telefone dele, mas pediu para eu só ligar naquele horário de meia-noite. Porque era um pulso só. Podia falar e não ia sair caro. Um dia liguei outro... Ih, olha lá. Quando você falou, pediu para ligar em determinado horário, eu já imaginei que a coisa estava errada. Quando a pessoa fala, ó, está aqui meu telefone, mas só liga de tal hora a tal hora, tem coisa errada. Se não pode ligar a qualquer momento, tem coisa errada. A não ser que o horário de trabalho a gente ainda entende, né? É dia, sei lá, das oito da manhã, às dezoito, dependendo da hora que a pessoa está da bar, não sei. Mas enfim, se não pode ligar fim de semana, sabe? A noite, que a pessoa está de boa em casa, tem coisa errada. Um dia eu liguei outro horário e uma mulher atendeu. Eu, para não prejudicá-lo, disse que era da escola. E ela passou para ele. Ele disse que depois falava, mais tarde, que pé da vida. Disse que eu quase estraguei o namoro dele. Oxi, como é que eu ia saber? Outra vez ele ligou todo manso, mas eu não quis mais papo, tá vendo? Eu falei que tinha, olha, eu sabia que tinha coisa errada aí. Outra história, tem mais histórias dessa menina. Essa menina é cheia dos causos. Namorei virtualmente com um indiano. Nossa, foi longe agora, enfim. Isso que é webnamoro. No mesmo tempo lá de sequei e tudo mais, já existia vídeo e foto. Ok. Depois de um ano de namoro, ele queria casar. Como assim? Você namora virtualmente? Eu não entendo esse conceito de a pessoa namora um ano à distância e, tipo, quer casar. Você nunca nem se encontrou com a pessoa. Não é só ver, né? Tem coisa de estar perto também, para ver se as pessoas, as personalidades se combinam. Não é isso só à distância, não. Disse que viria para a gente casar. Pediu que eu mandasse convite para a família dele. Ok. Olha isso. Marquei igreja. Convidados. Os tios querendo me interditar como doida. Ele me deu senha do e-mail dele. Dei a senha de um e-mail que eu só usava para emprego. Mudei a senha duas semanas depois. Mas não entrei no e-mail dele ainda. Falei para ele que se houvesse algum contratempo para vir para o Brasil, avisasse para que eu pudesse adiar a festa. 20 dias antes, é isso? Chegado os 20 dias antes, nada de noivo e nem de ligação. Liguei, cancelando com todo mundo, dando uma justificativa ridícula de que ele não conseguiu pegar o voo. Dia seguinte, ele ligou dizendo o que eu disse a todos. Fiquei desconfiado. Como assim? Ele deu a mesma desculpa para você que você deu para os outros? É isso? Ele remarcou. Mas eu não disse a ninguém. Invadi o e-mail dele. Copiei todos os contatos. Li todos os e-mails. Tendo cuidado de marcar como não lido os e-mails que ele não tinha lido. Copiei todos os e-mails. Eram mais para mim e outras. Todos iguais. O mesmo papo furado. Enviei todos os e-mails para todas elas e disse para elas a situação. Todas, menos uma brasileira, me responderam. Todas me contaram suas histórias e como ele usou isso para se aproximar. 20 dias antes da nova data, ele ligou. Diz que estava sem dinheiro e que não iria poder vir de novo. Pediu dinheiro para comprar a passagem. Soltei o verbo. Eu sei que isso é um golpe. Seria mais fácil comprar as passagens. Mas, na verdade, você só queria dinheiro o tempo todo. Copiei esse diálogo e enviei para todas de novo. A brasileira contou a ele e ele disse que me perdoava e eu mandei. Ele disse que me perdoava do quê? O cara está todo errado. Não tem que perdoar nada de ninguém. Mas eu falei em inglês o negócio de namorar um ano à distância e quer casar? Não. Aqui não. Milho Minotas aconteceu ano passado. Um dia eu chamei minha crush para ir no cinema e ela aceitou. Eu usei sua dica de escolher um filme longo. Olha. Que pena que essa história está aqui no dedo ruins, né? Mas, enfim. Eu escolhi um filme bem chato de três horas. Até aí tudo bem. Aí nós pegamos nossos ingressos e fomos para a sala. Porque o filme já ia começar. Depois de um tempinho, a gente se aproximou e íamos começar o pega-pega. Mas, na hora que... Quer dizer que agora pode ficar correndo no cinema um atrás do outro? Eu estava pensando, mas não falei. Mas, na hora que eu ia beijar ela, um velho fez... Bem alto. E nos deu uma baita de uma bronca. Falando que o cinema não era lugar para aquilo. Tá certo, né? Eu tive vontade de socar a cara dele. Resultado. Não beijei a crush. E fiquei três horas assistindo um filme muito chato. Pensando que se não fosse aquele velho, poderia ter sido um ótimo dia. Depois do filme, o pai dela foi buscá-la. E eu fiquei ali amaldiçoando o velho. Hoje namoramos e rimos muito quando lembramos desse dia. Abraços milho... Ah, deu certo. O date não foi bom, mas pelo menos deu certo. Tá vendo? Você ficar três horas do lado dela, fez ela gostar de você. Talvez. Não sei. Apesar que estava parado, né? Não sei. Enfim. A técnica funcionou. Vai. A culpa do encontro aí não foi da minha dica de escolher o filme longo. Foi do velho. Enfim, esses foram os dates ruins desse vídeo. Comenta aqui embaixo o seu pra gente contar num próximo vídeo com esse tema. Tem também no canal vários vídeos de outros tipos de comentários. Além de outras histórias que eu conto aqui também. E não esquece de depois ir lá conhecer meu outro canal, o Freak TV. Espero que você tenha gostado. Deixa o like que é muito importante. Até o próximo vídeo. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho